Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, vamos definir alguns conceitos aqui que é importante. Vocês devem ter reparado que eu falei, espécie de açaí e cultivar de açaí. Então o que é, na verdade, espécie, variedade e cultivar? Vamos deixar isso claro na cabeça de vocês. Espécie, os biólogos definem espécie como uma população de organismos que possuem um nível elevado de semelhança genética. Bem simples, então eu tenho as espécies de açaí, Euterpe lerácea, Euterpe edulhas, Euterpe precatória, tá bom? A gente tem essas espécies de açaí. O que é uma variedade? É quando alguns indivíduos da espécie se diferem dos demais no que se refere a algumas características botânicas. Vamos dar um exemplo. Eu tenho a espécie Euterpe lerácea, e eu poderia ter, vamos dizer, duas variedades dela. Uma variedade que tem uma flor azul e uma variedade que tem uma flor vermelha. Tá certo? São características botânicas, caracteres botânicos que surgiram a partir dessa variedade. E isso aí, como é que isso surge, essa diferença? Por conta das regiões, por conta da adaptação das variedades em suas regiões. Tá? Então, a variedade é isso. Eu tenho algumas diferenças de caracteres botânicos na minha espécie que surgem naturalmente. Beleza? Importante isso, naturalmente. A Euterpe precatória, ela tem duas variedades conhecidas. Eu não lembro agora de cabeça, porque a gente também não colocou aqui, não é uma coisa que a gente é muito relevante. Mas a Euterpe precatória tem duas variedades muito conhecidas. Tá? E agora, o que é cultivar? Tá? Que eu falei pra vocês que a Embrapa tem cultivares do açaí. Né? A cultivar, né, pessoal, é uma planta que se distingue das demais por meio de caracteres agronômicos. Não mais botânicos. Tipos agronômicos, tá? Ou seja, nesse caso, a planta, ela foi cultivada pelo homem pra apresentar um carácter que é atrativo do ponto de vista de produção agrícola. Tá certo? Então, o que a Embrapa fez? Pegou a espécie Euterpeleurácea, né? E começou a desenvolver uma população de plantas pra que elas pudessem, né, proporcionar características interessantes do ponto de vista da produção agrícola. Que seria o quê? Produção precoce, né, que eu já vou falar pra vocês esses detalhes aí. Não vou queimar largado dessa vez, porque eu tô queimando muito largado, tô muito apressado. Mas não sei se vocês entenderam bem. Vamos lá. Espécies são as espécies de plantas que existem. Variedade são as variedades naturais que surgem de acordo com a adaptação dessas plantas, né, e surgem caracteres botânicos diferentes nessas plantas naturalmente. E a cultivar é o homem, pega aquela planta e desenvolve ela em certas condições que elas começam a apresentar características viáveis, né, rentáveis para a produção agrícola. Beleza? Então, nossa espécie é o Terpel herácea e nós vamos olhar as cultivares desenvolvidas pela Embrapa, que são justamente as mais conhecidas, que é o BRS Pará, tá, pessoal? Foi lançado lá em 2005 e o BRS Paidegva lançado agora mais recente em 2019. Pessoal, não se enganem, tá, eu posso estar falando pra vocês, ah, o BRS Pará foi lançado lá em 2005, né, e o BRS Paidegva em 2019. Mas, pra eles serem lançados, pessoal, tiveram vários anos de desenvolvimento, tá? Ou seja, de 2005 a 2019 foi um período em que a Embrapa pegou e começou a fazer seu trabalho sobre o Paidegva, ou seja, tem 14 anos aí de estudo em cima dessa cultivar pra que ela fosse lançada, tá certo? Então, não subestime, pessoal, é como eu falei pra vocês. Ah, esse aqui é igualzinho a BRS. Tem muita gente que fala assim, ah, igualzinho a BRS da Embrapa, igualzinho, produz mesmo jeito, é a mesma coisa, só é mais barata. Pessoal, a Embrapa, ela é muito profissional no que ela faz, tá certo? E esse desenvolvimento dessas cultivares tem um estudo muito intenso pra que a gente consiga colocar isso no mercado, tá? Então, BRS Pará e BRS Paidegva. Ricardo, qual é a melhor? Hoje, pessoal, o queridinho da vez é o BRS Paidegva, tá? Mas isso não quer dizer que o BRS Pará não seja interessante. Nós temos produção de BRS Pará e de BRS Paidegva no nosso cultivo, inclusive no nosso viveiro, nós temos lotes de cultivares produzidos de forma no nosso mesmo viveiro, tá? E eu digo pra vocês, o desenvolvimento das duas cultivares é muito interessante. E a adaptação das duas é muito boa no campo, tá? Aqui um exemplo, a gente tem um saquinho, né, da Embrapa, do açaí BRS Paidegva, tá? Esse aqui é um saquinho que vem credenciado pela Embrapa, aqui embaixo tem até o nosso parceiro, a Amazon Flora, daqui da região. Recomendo a compra de vocês aí, caso você tenha interesse lá nessa empresa, de confiança, muito bom, é excelente o serviço deles, tá certo? Um abraço pro seu plantógio, caso algum dia ele assista essa live, pro Éden, nosso agrônomo, um abraço pra eles, tá? Muito interessante a gente sempre procurar esses saquinhos de mudas credenciados pela Embrapa. Não é interessante, pessoal, você chegar, ah, eu vou aqui num saquinho de compra do seu mercado, o cara me vende mais sementes, eu não sei de onde é que veio, não sei qual é, que tipo de cultivar tem lá, às vezes não sabe nem qual é a espécie que tem lá. Vamos procurar sempre produtos credenciados, tá, pessoal? E agora, por que que a gente vai procurar essas cultivar da Embrapa? Eu falei tanto delas, né? Vamos começar a botar em número qual é a vantagem dessas cultivar, né? Primeiro, uma coisa que o Adalto tava perguntando pra mim, produção no ano inteiro, tá? Essas cultivar, elas proporcionam a produção o ano todo, tá? Com suplementação hídrica, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Mas, essas cultivar da Embrapa tem a característica de proporcionar pra gente produção o ano todo, tá? Aproximadamente, segundo o estudo da, estudo e experimento da Embrapa, ela tem aproximadamente 46% na Intressafra e 54% na Safra. Quase 50 e 50. Quase metade da produção da Intressafra. Isso aí é extremamente interessante pra gente, pessoal. extremamente interessante. É como se eu tivesse falando pra vocês que metade do ano você vai vender o triplo do valor aquela sua produção, tá certo? Porque hoje a gente chega um momento, já chegaram épocas de venda do açaí que o preço chegou a três vezes o valor da Safra na Intressafra, tá? Então, produção ao longo do ano, muito interessante a característica dessa cultivar. Produtividade elevada, alcançando até 12 toneladas por hectare. Esse, pessoal, eu boto as informações aqui com responsabilidade pra vocês. 12 toneladas por hectare é o que diz a documentação da Embrapa, tá certo? Mas existem relatos de produtores com 16, 18 toneladas por hectare, tá? Relatos. Hoje, a informação oficial é que essa produção alcança até 12 toneladas por hectare. Show de bola. Os frutos da Embrapa, os frutos da cultivar da Embrapa, normalmente são frutos menores, com maior rendimento de polpa. Ou seja, você consegue proporcionar mais frutos na mesma unidade de venda, seja basqueta, seja lata, seja saca, rasa, né? Você consegue proporcionar mais frutos e esses frutos com maior rendimento de polpa. Então, é um negócio sensacional, né? Você ter até 30% de rendimento de polpa e colocar nessa mesma unidade de venda mais frutos. Então, aí a gente, pessoal, e só por isso aqui, eu falando pra vocês essas três vantagens aí, já é o suficiente pra vocês entenderem por que a gente vai focar nas cultivares da Embrapa, né? Já é o suficiente. Mas não tem mais, né? A produção precoce, tá? O açaí da Embrapa, das cultivares da Embrapa, né? Elas começam a produção aproximadamente no terceiro ano de plantio. Existem casos em que ela começa a dar antes. Dois anos e meio, né? Dois anos e um pouquinho abaixo de dois anos e meio, dois anos e quatro meses. Mas a média ali é três anos. No terceiro ano, já começa a começar a sua produção inicial, tá certo? Enquanto que os materiais tradicionais, aquele açaí nativo, né? Aquele açaí que a gente encontra de vase, enfim, eles começam a produção a partir do quinto ano. Ou seja, você já ganhou aí dois anos de produção, tá certo? Dois anos de produção. Quando o açaí tradicional estiver começando a produzir no quinto ano, o açaí da cultivada Embrapa já vai estar chegando no seu pico de produção, que acontece entre o sexto e o oitavo ano, normalmente. Olha a vantagem. Ou seja, enquanto o açaí tradicional está produzindo lá no quinto ano, começando a sua produção, que normalmente é um pouquinho mais baixa, você vai estar produzindo, se você fizer todas as etapas de cultivo, de manejo corretamente e tudo mais, você pode estar alcançando as 10, 12 toneladas por hectare ou até mais, como dizem outros produtores. Então, rapaz, é muito vantajoso. Vamos, convenhamos, né? Mas aí vem um detalhe, pessoal. Claro que a Embrapa não ia fazer um negócio, não ia proferir um milagre, né? Ela bota alguns requisitos fundamentais para a nossa produção alcançar essas expectativas, que são o quê? Irrigação, que é a suplementação hídrica, que eles chamam. Tem que ter irrigação, tá, pessoal? Tem que ter irrigação para produzir o ano todo, tem que ter irrigação para produzir bastante, e tem que ter irrigação para ter a produção precoce. Então, irrigação, ponto-chave. Adubação adequada, não adianta nada. Eu também só jogar água e não complementar nutricionalmente a nossa planta. A gente sabe que o Brasil tem uma característica muito forte de solos ácidos. Em algumas regiões, solos pobres em matéria orgânica, pobre em nutrientes, tá? É muito comum a gente encontrar terras assim. Então, a gente tem que suplementar isso aí. A gente tem que complementar nutricionalmente a nossa planta, para que ela tenha esse alcance, todas essas vantagens que a Embrapa nos garante, tá? Esquemas de plantio adequados também é um requisito fundamental. É fundamental a gente seguir as orientações sobre o espaçamento do nosso plantio, tá, pessoal? Não adianta nada eu chegar lá e plantar 50 pés a sair no metro quadrado. As plantas vão se sombrear, vão competir por nutrientes, vão competir por água, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem que seguir uma lógica no espaçamento. O espaçamento foi feito para que a gente consiga proporcionar um ambiente adequado para nossas mudas, para nossas plantas, tá? De tal forma que elas não gerem uma competição, pelo menos não uma competição prejudicial, né? Que seja uma competição saudável para as plantas, né? Proporciona luminosidade, proporciona arejamento para as plantas, uma questão fitossanitária muito importante o arejamento, né? Para que não tenha aquele plantio fechado que gera aquele acúmulo de umidade muitas vezes e até gera enfocos aí de doenças e de pragas, tá? Então, o arejamento é muito importante, também vem do espaçamento, tá, pessoal? Então, esses requisitos aqui que a Embrapa passa para a gente, são requisitos fundamentais. A gente tem que ter isso para alcançar todas as vontades que a gente fala, né? Que a gente citou anteriormente.